Nesse vídeo eu trago pra vocês um tutorial bem simples de como você atualiza seu Pocophone aí pra versão 10.3.5 da MIUI, tá bom? É uma forma bem fácil, primeiramente vamos logo direto ao ponto, beleza? Tem duas formas, a primeira, geralmente você não consegue atualizar, você vem aqui em sobre o telefone nas configurações, eu já tô na versão, tá? Mas eu vou demonstrar aqui pra vocês, então vocês vêm aqui na primeira opção, atualização do sistema, tá bom? E se aparecer nenhuma atualização disponível, o que é que você vai fazer? Você vai entrar no site que eu vou deixar aí na descrição, beleza? Aqui é esse site aqui, tá? Aqui vai ter o link pra download da atualização e tal, vamos ver aqui, ó, você vai descer até nos links aqui embaixo, ó, e você vai atualizar aqui, ó, você vai vir nesse primeiro link, ó. Na verdade aqui é tudo a mesma coisa, porém, você baixou ou por esse primeiro ou por esse aqui, ó, incremental, mas eu baixei por esse primeiro e foi de boa, tá bom? Depois que você baixar, você vai baixar o arquivo em zip, tá bom? Você não vai precisar extrair nem nada. Depois que você baixar, é um arquivo mais ou menos de 500 MB, se eu não me engano. É, então você vem em configurações, novamente sobre o telefone, atualização do sistema. Pronto, aqui você vai tá vendo esses três pontinhos, você vem nele, escolher pacote de atualização e aqui você vai procurar o zip, né, onde você baixou, né, tipo, eu não tenho esse zip mais, até porque eu já atualizei, mas eu vou me demonstrar aqui pra vocês mais ou menos, ó, por exemplo, você vai vir no local do seu zip, que vai tá mais ou menos assim, então você vai clicar em cima dele e aqui embaixo você vai dar um ok, tá bom? Após isso, as configurações aqui, né, o próprio atualizador do sistema vai identificar o seu zip e aí ele vai pedir pra atualizar e tal. Você vai deixar atualizar, vai demorar mais ou menos uns 5, 7 minutos ele reiniciando e tal e atualizando. E logo após isso, né, vai vir normalmente, eu recomendo que você esteja carregando seu Pocophone, né, se tiver, tipo, 40% ou menos de bateria, porque geralmente o sistema recomenda, né, mas se não tiver, não tem nenhum problema, a bateria do Pocophone aguenta tudo, cara, é muito boa a bateria desse bicho, tá bom? Então, vou deixar o link na descrição também do vídeo que eu falei a respeito das novidades, né, que vieram nessa versão, beleza? Então, cara, é um negócio bem fácil, bem simples de se fazer, você apenas baixa lá o arquivo, vem nas configurações e ele escolhe o zip, né, o próprio sistema vai identificar que é original e tal, daí vai atualizar, enfim, é muito fácil, é muito simples, cara, eu lembro de quando eu atualizei, quando eu fiz o vídeo, né, atualizando o meu Moto Z Play, cara, o primeiro Moto Z Play, né, pro Android 7.1.1, nossa, foi um rolê, cara, foi, eu tive que usar o computador, baixar um programa chamado ADB no computador, enfim, foi um rolê danado, mas aqui na MIUI é bem mais simples, cara, até fiquei impressionado, sei lá, em poucos minutos eu consegui atualizar sem muita complicação, tá bom? O próprio site aqui, ele dá o tutorial bem fácil, então esse vídeo vai ficar bem curto, tá bom? Mas podem confiar que deu certo no meu, vai dar certo no de vocês também, é só seguir as regras, como eu disse, se não precisa extrair o arquivo, você deixa o zip lá quietinho, na hora que você for, nas configurações, e é só ir selecionar o arquivo zip, beleza? Mas enfim, como eu disse, vou deixar o link na descrição do vídeo falando das atualizações, é isso. Aquela ladalinha de sempre que todo canal fala, né, se inscreva no canal, ativa o sininho, não vou ficar repetindo isso aí, vocês já sabem o que fazer, né, os fãs do canal sempre estão aí acompanhando e tal, Então é isso, vou ficando por aqui, galera, até o próximo vídeo, fui!